oi prima bom você trouxe um convite especial do nosso raiá para você aquele que você me falou a Emanuele isso dia 1º de agosto sabia que eu já vendi o vd para o Lulu meu cachorro para o primo Feliz Bino para a mãe e para o pai agora o seu eu vou vender tudo vou vender 5 até 6 isso prima convida todos os parentes escuta o tio Zé tá com a vendinha tá assim tá com a lojinha lá ainda isso daí nós vamos ter pescaria a boca do palhaço sabia que você pesca o peixe ganha um presentinho traz uns presentinhos vou trazer tudo vou fazer a limpa pede para o tio Zé pede para os vizinhos vou sim escuta prima você ganhou um monte de panela no teu casório não ganhou tem um monte de furada não uma nova aquela que você não usa mais traz para nós que nós vamos pôr no leilão leitão não leilão que daí você não sabe usar a gente vende para quem quiser comprar daí a gente ganha mais dinheiro fazer que a gente pê na quarta maré tá bom então vou trazer tudo pode deixar então galera vocês não podem ficar de fora dia 1º de agosto arraiada Emanuele venham Emanuele venham